Não tenho vergonha de dizer que estou triste. Não dessa tristeza criminosa dos que, em vez de se matarem, fazem poemas. Estou triste porque vocês são burros e feios e não morrem nunca. Minha alma senta-se no cordão da calçada e chora, olhando as pulsas barretas que a chuva deixou. Eu sigo adiante, me estourinho a vocês. Acho vocês com os amores. Na minha cara há um vasto sorriso pintado a vermelhão e trocamos brindes. Acreditamos em tudo que vem nos jornais. Somos democratas e escravocratas. Nossas almas, sei lá, mas como são belos os finos coloridos, ainda mais os assuntos bíblicos, desce o meu corpo. E quando a primeira estrelinha ia refletir-se em todas as pulsas d'água, acendendo-se de súbito os portes de iluminação.